Eu sei que não é fácil Esquecer a mim Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De que não nos dar valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Oh, trechona Eu sei Que não é fácil Esquecer a mim Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De que não nos dar valor Eu sei Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Quando a gente está apaixonado Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Eu sei